A sessão solene foi realizada na noite desta terça-feira. No plenário, amigos e familiares de Gabriel Casagrande, piloto da Stock Car, principal categoria do automobilismo brasileiro. A primeira homenagem foi de autoria do vereador Claudemir Zanco, o Biruba, do PL, que entregou a moção de aplauso à Casagrande. A premiação dele é um destaque no Paraná. Então, nós naquele momento decidimos fazer a homenagem pelo destaque para a cidade, para a região sudoeste e há uma dedicação extrema também dele como piloto para chegar onde chegou. A segunda homenagem foi a iniciativa dos vereadores Eduardo Albani Dallacosta, do MDB, e Maria Cristina Meira, do PV, que entregaram a medalha de honra ao mérito esportivo ao bicampeão da Stock Car. É extremamente importante nós estarmos reconhecendo os nossos expoentes. E o Gabriel vem apresentando um brilhantismo muito grande, muito importante para a nossa sociedade. Um jovem talento aqui, que foi talhado aqui no nosso município e que leva assim no peito o nome do Pato Branco, aos todos os cantos do país e representa a nossa cidade nesta importante categoria do automobilismo nacional, o que é motivo de orgulho para nós patobranquenses. Casa Grande começou a carreira de piloto ainda criança em Pato Branco no cartódromo Ayrton Senna. O cartódromo de Pato Branco hoje é considerado uma das melhores pistas, a estrutura em si e o traçado diferenciado, onde sim faz com que o piloto se aperfeiçoe mais ainda para poder sim ter um alto nível chegando ao nível como o Gabriel chegou. Ao usar a palavra, Gabriel, que venceu a Stock Car em 2021 e 2023 e está entre os 17 pilotos campeões da categoria em 45 temporadas, agradeceu a todos que fizeram e fazem parte da sua carreira. Muita gratidão voltar para onde eu fui criado, vivi aqui dos meus 6 aos 17 anos, então foi a maior parte da minha vida. É onde eu comecei no automobilismo, onde eu tive as primeiras oportunidades de entrar no esporte. Então, uma realização de um sonho e um reconhecimento de todo o trabalho, toda a dedicação que a gente teve ao longo da carreira, não só a minha, da minha família, dos meus amigos, todo mundo que foi e que está envolvido na construção dessa carreira, todo mundo tem uma parte disso, então estou muito feliz de poder receber mais essa homenagem. Na atual temporada, o piloto largou bem, mas perdeu posições nas etapas seguintes. Houve mudanças na categoria e Caça Grande diz estar adaptado para voltar ao topo da tabela. A gente começou o ano muito bem, na primeira etapa a gente já saiu líder do campeonato, então nos mantivemos onde a gente acha que a gente merece estar. Nas outras duas etapas que vieram, nós tivemos problemas com o carro, algumas coisas também que fogem do nosso controle, como acidentes que não foram ocasionados por mim. Então, no momento, eu estou em sétimo, uma competição de mais de 30 carros, um nível altíssimo de pilotos. O ano passado a gente também teve altos e baixos, então a minha confiança segue plena, que a gente vai conseguir reverter essa situação e voltar a brilhar aí na tabela para que a gente possa, quem sabe, levar o terceiro título para casa.